Tudo, tudo Ele sabe o que faz Quando sai o sol na manhã Quando a lua brilha na noite Quando todo rio corre pro mar Quando a água da morte sai Tudo, tudo Ele sabe o que faz Tudo, tudo Ele sabe o que faz Quando Ele dá a vida Quando Ele mata Quando Ele faz a flor crescer Quando Ele faz a flor crescer Tudo, tudo Ele sabe o que faz 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 Ele sabe o que faz